Sá árvore, driposo de novo e tamo vivo, dessa vez com a brita nova, rapaziadinha. Nós já começamos com esse velhote aqui escorrendo suor, né? E sua filha perguntando se ele não tem nenhum orgulho do que ele tá fazendo aí. Falando lá que outra menina bateu primeiro e tal, a outra menina é essa daqui, mano. Já a mãe da guria tá mandando o professor fazer um boletim de ocorrência e deixar a polícia resolver, né? A mãe da guria ter um lenço no pescoço já me dá um nervoso, já. Deve tá totalmente errada na situação aqui, só por causa desse lenço no pescoço aí, ó. Mas é isso que tá deixando o coroa aqui encharcado de suor, mano. E o professor que é só um pouquinho calvo, né? Tá parecendo eu, filho. Começa a pesar na mente do coroa, falando que já é a terceira vez, mano. A melhor opção era fazer um acordo com a vítima. Sem contar que o pai da loirinha é famoso na área, parece que ele vai entrar pra política. E, mano, se liga no tamanho das orelhas do pai da loirinha, mano. Tá porra, mano. Parece aqueles orelhão antigos de telefone, tá ligado? É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E enquanto isso, o professor lá continua pesando, falando que eles têm uma construtora e não sei o quê. Mano, o coitado do coroa tá no fundo do poço, véi. Mas, por outro lado, se liga na vascularização da mão do homem, rapaz do céu, mano. Vascularização, pra quem não sabe, é as veias saltadas, tá ligado? Sem contar que a mão dele tá toda cortada, né? Eu já começo a me perguntar o que esse cara faz da vida, mano. Porque um simples professor ele não deve ser, né? E do nada ele pede desculpas, mano. Falando que criou ela sozinha e teve muitas dificuldades. Então, como o pai, ele pede generosidade e que perdoem eles. Ah, regô. Não consegue, né, Moisés? E foi dessa forma que o coroa conseguiu sair dessa encrenca sem muitos problemas. No entanto, teve alguém que não gostou muito, né? O coroa só pergunta se ela tá com fome. E ela fala que tem ódio, mano. Ódio do arroz, ódio da escola e ódio do pai incompetente dela. Todos os pais do colégio são poderosos. Mas o pai dela, ela nem sabe quem que é, tá ligado? Teu pai é o Jack Chan, fia. Confia no Rafoso. Eu sou seu pai! Ela começa a falar que nasceu sem ninguém pra apoiá-la. Então, por que ela teve que nascer, tá ligado? Porra, aí você pegou pesado, né, fia? E pra terminar, ela ainda diz que se ele não tem nenhum tipo de habilidade, não deveria ter deixado ela nascer. Hum... Parece que nós temos uma interesseira aqui, não é mesmo? O coitado do coroa só queria ajudar ela, mano. E ela diz que não tem como amá-lo se ele não tem nenhuma habilidade. E pede pra não procurar ela por um tempo, que ela vai ficar na casa do Rierung lá. E ainda reforça, mano. Se procurar ela, ela vai ficar muito brava. Então, não é pra fazer isso, tá ligado? Aí fica meio difícil pra nós, né, coroa? Essa vida de cria adolescente aí não é fácil, filho. E não muito tempo depois, se liga na cara dela ao encontrar toda essa rapaziada aqui esperando por ela num beco, mano. Já avisei que vai dar merda isso. A loira já começa metendo um tapa nela e é óbvio que ela já gruda no cabelo da loira, né? E começa o quebra-pauro, rapaziada. Briga de mulher, é isso aí, ó. Puxão de cabelo e tapa na besta da chinela. Ih... A mulher brigando por causa de pica. É briga da desgraça! E os malucos tudo observando a luta, até que ela levou mó chutão nas costelas, velho. Quem fez isso aqui foi o famoso machistor, né? Falando que só porque ela é mulher, achou que não ia apanhar. Esse barrigudo aqui, na academia, é mais conhecido como o famoso caixa d'água, mano. Tem músculo, mas é tudo gordola, tá ligado? Quem faz academia aí sabe do que eu tô falando, né? E a baranga loira começa a pesar na mente do gordola pra ele arrebentar a morena, mano. A coitada da morena só queria um x1 na humildade, filho. Mas olha a cara do caixa d'água aqui que vai respeitar o x1 dos cria. Ele já catela pelo cabelo e aí cês tá ligado, né, rapaziada? Até os malucos começam a virar o rosto ali, mano. Porque o caixa d'água realmente tá batendo numa mulher, filho. Esse aí não merece ter o botico perdoado, tá? Vai pagar com o botico 100%, mano. E pra piorar, a loira não me cata uma pedra e vem correndo na direção ainda, mano. Enquanto o gordola segura, ela dá uma pedrada em cheio na testa, mano. Carai, tio, tá meio cabuloso essa obra, hein? Tô gostando. Só não tô gostando dessa covardia aqui, né? Eu ainda era a favor do x1 dos cria lá no máximo, tá ligado? E pra piorar o rolê, o gordola ainda passa a perna na morena. E olha onde que ela vai cair de cabeça, rapaziada. Quando começa a espalhar o ketchup no chão, o caixa d'água entra em choque na hora, né? A outra já tava ligando pra polícia, mas o gordola manda ela ficar quieta. Porque todos ali são cúmplices dessa parada agora. Geral tava filmando, mas ele fala que se ele cair, ele vai levar todo mundo junto pro xilindró. E os caras, como não são tão burros assim, já baixam o celular na hora, né? E ele diz que a única saída é ligar pro chefe da gangue. Ele só não tem certeza se o cara vai ajudar ou não. E é óbvio que o líder da gangue não vai ajudar, mano. Não até a loira ter tomado o celular do maluco e falar que ela é filha do orelhão telefônico lá que vai sair pra presidente. Aí a história mudou um pouquinho só, né, rapaziada? E já na casa do coroa, ele tava com o jantar pronto, mano, esperando a morena. Mas nada dela chegar. Será que ela tá sendo levada pelos capangas para ser desovada em algum lugar? Não, né? Deve ser só imaginação minha. É claro que o líder aceitou sabendo quem é o pai dela, né? Ela vai até ganhar um tratamento especial, diz o maluco com os dedos de ouro aqui. Agora, como eles vão se livrar do corpo? Diz os caras que existe um compressor pra isso, mano. Eita, filho, o maluco vai fazer patê da morena, é isso mesmo? Mas eu já entendi, mano, que o autor tem uma certa tara por veias, mano. Até a testa do cara tá vascularizada, filho. Resultado tá dando, né? E aí eu me pergunto, será que nessas horas a loirinha começou a se arrepender das merda que fez? Eu não sei dizer, né? Só sei dizer que a morena no porta-malas tá mexendo a mãozinha, hein? Não faleceu ainda não, filho. Já o coroa em casa tinha dormido na mesa esperando, né? E quando ele vai ver a hora, ele resolve ir atrás da morena. E no meio do caminho, ele acha uma rapaziadinha fazendo um tumulto ali. O motivo disso aí, quando ele vai ver, é porque o beco tá bem cheio de ketchup, tá ligado? E do nada, quando o maluco vai olhar pra baixo, ele vê um acessório no chão. Na hora, ele já se lembra que isso tava no cabelo da loirinha lá. Tá porra, mano. O maluco tem memória fotográfica, filho? É claro. Eu não me lembro nem que eu almocei meio dia, o cara tá lembrando disso? Claro que na hora, ele já liga pro tal Rierung. E eles falam pra ele que ela não apareceu ontem lá. Pois é, rapaziada. Tá na hora do Super Coroa entrar em ação. E foi quando os dois estavam conversando se ia ficar tudo bem, se a polícia não ia pegá-los, que o Coroa chega nas costas, perguntando se eles têm um minuto. Mano, os dois ali ficam com o botico que não passa nem Wi-Fi, tá ligado? O Gordola já cata o Coroa pela gola e começa a falar que ele deu um baita susto nele, tá ligado? E quando ele vai olhar pro lado, a loira tá muito em choque. Principalmente depois que o Coroa mostra o acessório dela. O Gordola fala pro véio meter o pé que ele não tá de bom humor hoje, mas olha a cara do véio de quem tá de bom humor hoje, então. E aqui nos é mostrado, rapaziada, um pouquinho do que o Coroa fazia antes. Ele tava com uma arma na cabeça de um tiozão, pedindo uma tal garota lá que ele viu ontem. E ele não tava muito pra brincadeiras não, hein? Os próprios caras do pelotão dele o chamavam de completo maluco. Mas o Caixa d'Água não sabia do histórico do nosso grande Coroa aqui. Do nada, ele começou a sacar a camiseta pra trocar porrada, ou pra mostrar as banhas também, não sei o certo. Só sei que ele cisma que o cara tem que tirar também, tá ligado? Porque pra trocar porrada tem que ser sem camisa lá no Japão, pelo que eu tô vendo aqui. E ele chega no Coroa e arranca fora a camiseta dele, mas ele racha a cara quando vê, rapaziada. Até a mina ali travou de vez agora. Teve o famoso piripaque do chave. E de novo voltamos pro passado, com o líder do pelotão lá falando que ele não pode ir, porque eles fazem parte de uma unidade que não era pra existir. E voltando pro Caixa d'Água, mano, se liga no shape do Coroa que ele viu, mano. Nossa, cara, o maluco tá todo rasgado e furado de bala. Seria esse o shape dos deuses? Se é esse o shape dos deuses, eu não sei. Mas pode ser que esse cara aí seja o nosso novo comedor de figurante, rapaziada. Esse velhote aqui é o Sargento Kim, um agente duplo na Coreia do Norte, mano. O cara já havia sido enviado cinco vezes pra Coreia do Sul e escapado da prisão duas vezes. E eu não sei se eu entendi muito bem aqui nessa tradução, mas o cara era o comandante da Coreia do Norte. Puta vida, bicho. Eu acho que você tem um pai bem poderoso, viu, morena? O cara tá sendo procurado lá no país ainda. Além de a China e a Rússia ter criado uma própria equipe pra pegar o cara, mano. Cês não tá ligado? O exército anunciou que só a existência desse cara é uma questão diplomática. E o pior de tudo, mano. Ele quer a filha dele de volta agora, né? Ah, pô, velho. O maluco é um monstro, cara. Essa é a nossa nova obra, chamada Director Kim. Eu vou deixar o nome aqui na descrição como sempre, né? Mas e aí, rapaziada? Curtiram a obra nova? Comenta pro Mano Farouzo saber. Eu quero o nome... Sarve, idoso de novo e voltamos com o comedor de figurantes. Por que eu comecei como idoso hoje? Porque eu mudei meu ponto de vista, rapaziada. Mudei por causa dessa obra aqui. Essa é aquela obra que muda o estereótipo de medo que nós temos, mano. Eu não temo mais dois caras em uma moto querendo levar tudo que eu tenho, mano. Agora eu tenho medo de um senhor de meia idade de óculos. Eles sim são o perigo da sociedade. Cê quer ver então se o cara de óculos ainda for calvo? A mão já começa a tremer na hora, tá ligado? E não é à toa que o gordinho já tá se babando aqui. Cês lembram do acessório de cabelo da loirinha lá? Pois é. A loirinha tá até feliz do coroa estar usando ele com tanta sabedoria assim, mano. Ai, que lindo, cara! Eu entendi a referência. Sim. O nosso coroa tá macetando o figurante com um laço de cabelo, filho. Esse maluco aqui é uma máquina de guerra, cara. Se tu largar qualquer coisa na mão dele ali, é uma arma, tá ligado? Não tem como, velho. Mano, a loira fica tão em choque que acaba decidindo tirar um cochilo ali, né? E o nosso proa tá lá perguntando se o cara é de direita ou de esquerda. Digo, se a filha dele foi pra direita ou pra esquerda. Não que o Kim aqui seja político, né? O maluco fala que não sabe pra onde foi. Mas eu digo que eu não sei nem como que esse maluco tá conseguindo falar algo com esse negócio fazendo carinho no pescoço dele aí, mano. E de tanto velho perguntar com jeitinho, é, rapaziada. O gordola começou a abrir o bico. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Tira, tira, caralho! E então nós mudamos pra essa residência aqui, onde já tem um maluco com a cara que parece um sapo, velho. What the fuck? O que o sapo tá fazendo? Isso porque tem outro tiozão aqui fazendo um interrogatório, né? E o dessa vez aqui é o líder dos cacá. O nome dele é o Michel. Viram como eu sou bom em converter nome em Xing Xiong pra VR? Não. O Michel segura na cabeça do homem sapo ali e fala que ele assinou o contrato, onde se eles não pagassem o aluguel, a filha deles sofreria as consequências. Não, pô, tô zoando. Não é o aluguel, não. Se fosse o aluguel, esse cara aqui seria o quê? O seu barriga do multiverso? Na verdade seria o sem barriga, né? E não o seu barriga. Meteu essa. Aí por ele estar sem barriga, ele seria porradeiro, olha só. Caralho, agora todas as peças se encaixaram, velho. Tá, tá, eu vou parar de brisar aqui nos meus pensamentos, vou voltar pra obra logo. E aí a conversa se estendeu, rapaziada. Bate na cara do homem sapo e ameaça a filha, até o cara falar pra ele assistir o que vão fazer com a filha dele. Mas o maluco vira a cara, né? Mano, o cara tá parecido com o Babidi lá do Dragon Ball, se liga só, velho. É claro que o maluco obriga ele a assistir, falando que é assim que as coisas são, quem não paga o contrato sofre as consequências, né? Mano, pior que eu sinto dó da guria porque ela não tem nada a ver com os rolês do pai dela aí, né? Mas foi nessa hora que a campainha tocou, rapaziada. Adivinha só quem é o agiota mais porradeiro que chegou no rolê. Na hora um doido ali já vem avisar o líder que chegou um cara, né? O líder só fala pro maluco despachar esse cara aí e trancar a porta. E quando o maluco foi lá trancar a porta, ele escuta que a porta da frente se abriu e já sai correndo, né? E ele tinha trancado essa porta da frente, mano. Mas por que que eu tô sentindo que há muito mais nessa maleta aí do que nós imaginamos? O maluco abriu a porta, provavelmente com alguma coisa que tirou dela, né? E lá está o moleque na porta da frente perguntando quem é ele. Isso é invasão... Meu Deus do céu, que barulho foi esse? Acho que algo aconteceu lá, hein? E é claro que o líder já manda o caixa d'água aí na frente, né, rapaziada? Esse aqui é o maluco que mais tem caixa d'água que eu já vi, né? E foi quando a porta deu uma abridinha ali, que eu vou até pedir pra vocês prestar atenção agora que eu vou ter que falar rápido as coisas aqui porque o bagulho é louco, né? A menina tentou avisar o gordola, veio com o bastão acertando e enchei a cabeça do moleque lá da porta, enquanto o coroa desviava. Puxando algo do terno, meti o golpe no queixo, empurrando ele pra trás, sacando o chicote pra laçar as pernas, fazendo um movimento cauteloso, passando no lúcio pra no final levantar o caixa d'água aí... Ai, cansei. Pergunta aonde tá a minha filha, carai. Carai, cuzão! E o gordinho perguntando que filha, tá ligado? É claro que ele só dá uma puxadinha ali, né? Porque tava meio frouxo, né, rapaziada? E o coroa só queria ajudar, né? Pra ele não cair ali. E foi aqui que escutaram um barulhinho, mano. Era o líder tentando dar fuga pela janela, tá ligado, mano? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O véio até tenta pegar ele, mas ele conseguiu escapar realmente, tá ligado? Aí o maluco começa a correr com toda a sua força ali. Ele tá ligado que se o maníaco do óculos pegar ele, ele não tá ferrado, véi. E quando ele já tava quase no final do quarteirão, que ele passa a canela num fio e cai de nariz no chão, mano. Na hora já começou a melar a graxa do nariz dele ali. Pois é, graxa mesmo, sei lá. E quando o cara vai ver, ele nunca havia escapado do coroa do óculos, tá ligado? Inclusive, tá na hora de nós fazermos umas perguntinhas, né, meu querido? Tira, tira, caralho! Não muito tempo depois, o maluco já tava com o famoso saco plástico na cabeça. E o nosso coroa tava cheio de graxa também, né? Claro que não era dele. Eu acho que depois daqui nós vamos ter que levar esse cara numa oficina mecânica, hein, rapaziada? O mandoleiro Londeroi. Reloigraçado de hoje. E quando o véio puxa sacola da cabeça no maluco, o cara tá igual o Babidi também, véi. Ai, caralho, parece uma música varejeira isso aí, véi. E depois de tentar muito enrolar o nosso protagonista maníaco do óculos, o véio pergunta... O véio pergunta como que ele ligou pros caras agora há pouco. Não faz sentido, né? É porque o maluco tinha entrado em contato com ele. Por isso que ele conseguiu conversar com o cara. Mas sabendo que ele não vai conseguir explicar isso pra um véio ótimo de meia-idade, ele tá ferrado, né, rapaziada? O coroa só bota ele no chão com o bracinho pra trás. E até o pai e a filha lá que tava todo ferrado agora há pouco ficaram em choque, tá ligado? Porque o nosso protagonista literalmente... Ai! Fez uma massagem de quiropraxia no cortado do líder, né? Ele tava precisando, rapaziada, confia. E é claro que ele não vai parar até conseguir o que ele quer, mano. Ele já vem perguntando quem que vai salvar ele. E o cara diz que é a lei, né? Mas o véio diz que eles também quebraram a lei. E foi aqui que o líder meteu o famoso... Ah, nós somos de menor, tá ligado? Meteu essa. Então, se eles quebrarem a lei... Eles vão tomar um chute na boca do véio. Tá achando que isso aqui é o Brasil, caralho? E foi aqui que o prota finalmente abriu sua maleta, mano. Jogou uns papel pro lado ali porque o que ele queria estava embaixo, mano. E está na hora de um novo questionário, rapaziada. Ha, ha, agora o bagulho vai ficar louco, hein? Eita, porra! Ele já vem perguntando logo se ele sabia que uma criança que perdeu os pais é chamada de órfão. Enquanto uma mulher que perdeu o marido é chamada de viúva. Mas o problema é que não há um nome para um pai que perdeu uma filha. E isso me deixa muito triste. Me faz perceber que eu não tenho mais nada pra perder. Pois é, malucão. Eu acho que finalmente você entendeu que você está dialogando com o cara errado, mano. Se liga pra onde a arma do prota está apontando, mano. E é aí que eu te pergunto, meu caro jovem inscrito. Qual é o nome que se dá pro cara que perdeu suas bolas? E morreu. Pois é. Aqui não tem clichê não, filho. O maluco realmente fez o que tinha que fazer. O Michel virou monobola. Agora o Sembola também, não sei. Sou monobola. Tá, porra, meu irmão. Esse protagonista é zica, hein, cara? Realmente ele merece o título de novo comedor de figurante. O maluco é brabo demais, velho. E ele juntando os papéis até fala que vai deixar o cara viver porque ele acredita que a filha dele ainda está viva, né? Caso contrário, ninguém vai salvá-lo do punho do coroa. Porque a noite é mais longa do que o dia. E se ela estiver morta, isso não passará em branco. Mano, o maluco é o Batman agora, é? É o morcego que só anda à noite? Oxe, é o morcego, é? E por hora o prota só vai levar o telefone do cara, mano. Mas quando ele foi pegar, ele recebeu uma mensagem dizendo pro Michel que a garota que lutou com a filha do presidente, no caso a Mingi, filha do véio, né? E está no barco agora. E ele garantiu que ela está morta. É, rapaziadinha. Os não serão perdoados hoje. Nada escapa da justiça do nosso maníaco do óculos. Eu me sinto foda. E foi por isso que eu disse que um homem de meia idade hoje me assusta mais do que dois caras em uma moto. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Sarve, farrofos de novo e voltamos com o coroa que não tem mais nada pra perder, a não ser a filha, rapaziada. Porque vocês lembram que no vídeo passado falaram pra ele que a filha dele tinha ainda de vala, né? Pois é. Nossa coroa virada no girar e acabou de perder tudo que tinha. E vocês devem saber, né, rapaziada, que nada dá mais medo do que um senhor de meia idade de óculos calvo que não tem mais nada a perder. É verdade. Então eu acho que está na hora de termos uma conversinha, meu querido. O prota pega o telefone e começa a ligar pros caras, mas parece que não faz parte do procedimento. O outro doido lá ligar de volta sem avisar nada, tá ligado? Na hora ele já manda o cara desligar e apagar a conversa falando que deve ser a polícia. E não deu outra, né? Na hora as mensagens já caíram. Aí eu acho que vai sobrar pra um certo alguém, né, rapaziada? Putz, cara. Estou lascado. Ele já chama o beijo de chinela e diz que no celular está falando que a conversa não existe mais. Entre em contato com eles aqui de novo agora, que senão o bagulho vai ficar louco, meu irmão. E o maluco lá tentando explicar que isso é impossível, tá ligado? Mas o velho já gruda no pescoço dele mandando ele parar com essa merda, mano. Até que a faca que estava no chão foi usada pra apunhalar o coroa pelas costas. Sim, mano. A merda do Babidi fez cagada, olha só. O outro já começa a falar pro Babidi esfaquear mais e o Babidi perguntando se ele vai diminuir a dívida se ele fizer isso, tá ligado? O cara fala que vai. É só ele fazer de novo que a dívida vai cair bastante. Mas vocês acharam que seria facinho assim acertar o nosso coroa pesicopata pelas costas? O maluco chegou a arrupiar o pelo do burtico agora, filho. Ih, rapaz. Ainda mais que quem tacou a faca na mão agora é o coroa, tá ligado? Pois é, meus queridos. O resto vocês já sabem, né? A polícia entrou bem na hora e mandou ele largar a faca. Ou vocês acharam que ele ia arrebentar o maluco? Claro que não, caralho. O cortado do coroa estava aos prantos, mano. Mas no final, depois de tudo, ele realmente largou a faca. E aqui estamos nós na delegacia. O caixa d'água já estava causando maior tumulto ali, falando que o velho tinha uma arma e não sei o quê. E o xerifão ali só de olho, né? Mas até o então, o coroa não tinha dito nadinha ainda, mano. A única coisa que acharam com ele foi o motorola dele, velho, né? E esse telefone aqui, mano, realmente não tinha nada de mais. E quando foram bater a digital dele, depois de procurar muito tempo no sistema, o xerife pela primeira vez fica sem entender nada. Na busca deu bloqueado. Eu acho que o bluizão bloqueou ele, hein? Bloqueado. Bloqueado. O gordo não para de gritar falando merda do Kim, mano. Até que ele vai lá e chuta o velho e começa a pisar nele. Aí eu acho que você passou dos limites, hein, gordinho? Mas ele é obrigado a parar quando chegam esses dois caras aqui, mano. Os irmãos Anabol. E os caras ainda são profissionais em judô, tá? Se o gordinho não parasse ali, eu acho que ele apanha mais do que ele apanhou pro coroa. E do nada, parece que o motorola recebeu uma ligação, né? Esse motorola, é claro que é do coroa, né? E quem ligou pra ele, rapaziada? Foi o contato minha filha, com um coraçãozinho ainda, tá ligado? O cara é pior que o exterminador do futuro e salva o contato da filha com um coraçãozinho. Esse é macho, esse é dos meus. É bicha. Mas você está ligado, rapaziada, que o pior do que um cara que não tem mais nada a perder é um cara que não tinha mais nada a perder e ganhou uma gotinha de esperança, né? Os malucos foram levantar ele, mas parece que as algemas já estavam soltas. Olha só que coincidência, né? E aí você já conhece a história pra boi dormir, mano. Você está vendo essa mãozinha no monitor aqui, ó? Pois é, é que a rapaziada toda resolveu tirar um cochilinho, incluindo os irmãos do judô aqui, ó. E esse cara aqui acabou se apoiando no monitor antes de cair. Mas quem será que fez isso, né? A sua mãe. Acertou, miserável. E agora é só pra ficar quietinho que nós temos uma nova missão. Saiu botico na minha mão. Nossa, o Prota tem que ir salvar a minha filha, quer dizer, a filha dele. Não é minha filha, é filha dele, pô. E o Prota só coloca o cara no modo silencioso ali. E pergunta no telefone se é a Mingi do outro lado da linha. Pois é, rapaziada. Nosso velho tá insano, tio. Eu tô vendo que nada vai conseguir parar esse maluco agora enquanto ele não tem a filha dele de volta, filho. Voltamos de onde paramos com ele botando o Coroa no modo silencioso pra poder falar com a filhinha dele, né? Mas duas coisas aconteceram aqui, rapaziada. Primeiro a ligação caiu e o xerife apagou. Olha só. Então nós temos que ligar de novo, né? Já o xerife não tem muito que a gente pode fazer por ele, não. Mas o que aconteceria se caísse na caixa postal essa ligação, mano? Eita porra. O nosso Coroa iria ficar muito pistola, rapaziada. Então está na hora de sairmos para caçar, não é mesmo? É sim. E agora quem tá sendo cobrado são os próprios policiais, mano. Porque todo mundo ali tomou uma sova pra apenas um cara. Até que esse maluco tenta entrar e é barrado, tá ligado? E quando ele mostra o distintivo, o cara na hora já vai lá apresentar ele pro sargento-chefe do departamento, mano. E o maluco falando que é repórter já cedo assim, mó brabão, tá ligado? Até que o maluco segura na patente dele e mete mó tapão na cara, filho. Acordou de mau humor, já fica em casa, cara. E nem vem trabalhar, então. E o cara realmente arrancou fora o ranking de sargento do maluco, falando pra ele estar preparado pra dizer adeus ao uniforme dele agora. Eita fião, ganhou a conta que nem viu, tá ligado? Esse maluco aqui que fez tudo isso é o diretor Kang, do Departamento Nacional de Operações Especiais. O codinome dele é Ground Dog. E adivinha por que que eles estão aqui, rapaziada? Pensa comigo. É claro que estão atrás do nosso Coroa, né? E eles falam algo como o Código 66 esteve nessa área e se liga no naipe dos malucos, filho. Parece a gangue do Al Capone, tá ligado? E os malucos já começam a tentar rastrear o Prota, mesmo sabendo que ele pode ter jogado fora o celular. Mas o cara realmente tá se movendo com o celular, tá ligado? E atualmente ele está na Haiyan Taekwondo. Mas o que que o nosso Coroa tá tramando dessa vez, rapaziada? Vai pedir ajuda pra um amigo, será? Provavelmente é isso, né? E já no Taekwondo tem um monte de criancinha treinando com o professor, mano. E o Prota tá lá sentadinho esperando, tá ligado? É o Prota paciente. Até que o maluco senta lá falando que faz muito tempo que eles não se veem. E esse cara aqui, rapaziada, além de ser um medalhista nacional de ouro, pra quem assistiu o Roto Fight, ele é o pai do Taekwondo também. E ele tá muito ligado de que se o Prota tá aqui, é problema com certeza, tá ligado? Aquele cara que só vem quando tá enrascado. Parece meus amigos. Já o Prota começa a explicar o básico, mano. A filha dele provavelmente tá morta e ele tá esperando uma ligação dela. Mas ela tá morta, então ela não tá morta. É, ele explicou mais ou menos isso pro cara. Mas o telefone já tá sendo rastreado pela galera do Al Capone ali. Resumindo, mano. Os Al Capone já chegaram tudo ali, rapaziada. E não havia outra pessoa a quem o Prota pudesse recorrer, tá ligado? E o cara do Taekwondo pergunta se ele lembra quando ele salvou o Taekwondo, mano. O molecão tinha quase morrido. Então é por isso que agora ele vai retribuir esse favor. E descendo as escadas tem um maluco vindo atrás de uma das crianças ali. É claro que é o Al Capone. Mas pelo visto, mano, ele só tava brincando com a criança. Eu acho que ele não ia fazer nenhum mal, né? Eu acho, né? Mesmo assim, o tio do Taekwondo mete o pezão nele. Só que ele segura. Falando que é só segurar o pé dos cara que luta Taekwondo que os cara se torna inútil. É. Na verdade, se tu segurar um pé, ainda tem o outro pé, né? Então toma pesada na cara, fi. O maluco já avisa pra criança ali que vai fechar o local. Pra os malucos poderem meter o pé, né? E foi nessa hora que veio um socão na direção dele, mano. É claro que o Prota segura só com a mão esquerda ainda. Falando que tem crianças ali. E se liga na felicidade dos Al Capone ali só de ter encontrado o Prota, mano. O cara chama o coroa de código 66 mesmo. Mas quando ele tá falando isso, ele já tá de cabeça pra baixo com o pé na cara, fi. Essa é a dupla imbatível, filho. O Batman e o Robin aqui, ó. Pior que a gente falou no capítulo passado que ele era o Batman, né? Agora ele achou o Robin. Olha só. E aqui o véio do Taekwondo dá mó aula, fi. Arrebentando vários malucos ao mesmo tempo. O maluco é realmente pica no que faz, tá? Mas mesmo assim, tá na hora de meter o pé, né? Que também ninguém é de ferro. Só o homem de ferro. Que também não é de ferro. De usar armadura de ferro. É verdade. E enquanto eles estão indo, eles começam a falar que isso traz lembranças. Então esses dois aí, provavelmente, eles eram mais próximos no passado, né? E o cara do Taekwondo pergunta o que que eles precisam, mano. Armas, transporte. E o Prota só fala que eles precisam do blindado. Olha a cara que o maluco faz, mano. De que tá ligado na situação, né? E o blindado que ele se referia, rapaziada, era essa van aqui, ó. Bagulho tá todo modificado por dentro. Isso é uma máquina de guerra, não é uma van, tá ligado? E enquanto eles estão indo, o Prota vai tentando rastrear a filha dele. Até que ele finalmente achou. Mas o local que ela se encontra, meus queridos, até o maluco do Taekwondo entra em choque quando vê, mano. Porque se liga no tanto de figurante que tem nessa bodega, mano. Esse aqui é o Giong Nambu, o colégio idiota. E eu vou falar pra vocês, hein? Um colégio cheio de figurante idiota assim, mano, é um parque de diversões pro nosso comedor de figurante, meu querido. Mas haja abraço pra derrubar tudo isso também, né? Os malucos perguntam se o tio do Taekwondo tá fazendo um cosplay com essa roupa aí, mandando eles irem embora, que hoje é o dia da reunião das quatro gangues. Hoje é o dia da reunião das quatro gangues. E o que, mano? O que é que eu tenho a ver com isso, filho? Já quebro eles todinho a pau, já. Só devolve minha filha, caralho. E o véio já passa pelo cara como se não fosse nada, mano. Cagou pra existência dos malucos, tá ligado? O que deixou eles bem pistolas. É claro que o maluco já veio cobrar, né? Mas o Prota cata o maluco e dá o famoso golpe racha coluna, né? Meteu o pé no peito e perguntou onde é que tá a filha dele, mano. O maluco espumano já fala que não faz ideia, tá ligado? Então não fica no caminho do véio, caralho. Ele tá todo sem tempo e vocês ficam atrapalhando ele, mano? Tá de tiração, é? E aí nos mostra o que tá rolando dentro do prédio. Os malucos líderes dessas quatro gangues estão reunidos ali pra fazer negócios, né? E o que parece ser o mais forte deles é esse aqui. Shin Sungô. Um boxeador invicto, mano. Mas será que ele é páreo para o nosso coroa? Não. Será que ele aguenta cinco minutinhos de porrada na humildade, mano? Não. 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 Oh, será que não? Falando no coroa, se liga em quantos o coroa tá batendo ao mesmo tempo lá fora, mano. O cara é uma máquina de moer figurante, fi. Os próprios figurantes falam que isso é loucura porque tem maluco voando, tá ligado? A ideia deles era atacar em quantidade, mas aqui pro nosso coroa, quantidade não é qualidade, né, rapaziada? Com um soco só, chega a sair três doidos voando ao mesmo tempo. E enquanto os malucos estavam sendo esmirilhados, tinha outra gangue lá atrás só de olho, né? Pensando se deveria ir lá interferir, tá ligado? Mas enquanto eles estavam tagarelando ali, olha só quem chegou atrás deles perguntando pela Minji. Só que também veio alguém por trás dele, tá ligado? No entanto, esse aqui já ficou banguela num chutaço só, fi. Ele até fala que não queria bater nesse cara porque o maluco lembrava o filho dele. Mano, esse coroa é mó paz, tá ligado? O cara é o pose do taekwondo, mano. Mó paz. E se liga na cara dos malucos, mano, tem mais veia na testa do cara do que cabelo na cabeça. E os caras já sacaram o canivete pra furar o velho, mano. Mas é impossível chegar no tio do taekwondo, cara. O maluco é zica nos paranauê. E foi aí que chegou outro doido falando que não tem nada a perder com o machadão na mão. E é claro que no próximo frame ele já tá assim, né? Sem machado, sem nariz, sem merda nenhuma. Lascadinho. Inclusive o tio do taekwondo arrebenta todos. Então vamos voltar pro coroa que o negócio tá mais interessante lá, né? Aqui já acabou. Inclusive ele arrumou um guia pra chegar até o prédio da reunião, mano. Olha o guia na mão dele aqui, véi. Que maldade você fez comigo. E ele já chega mandando os caras saírem da frente, mano. Os malucos já iam começar a perguntar e o coroa já responde com socorro na boca antes de perguntar, né? Que aqui nós tem tudo na ponta da língua ou da mão, não sei. Ele já bem dizer, limpou o corredor. Só sobrou esses emané de óculos aqui, mano. O maluco fica lá fazendo mó pose ainda. É Jojo isso aqui agora. Tô vendo já. E do nada já tá na frente do Prota, mano. Pronto pra golpear ele. Estava muito próximo, mano. Tinha tudo pra pegar, tá ligado? Mas o coroa só dá um tapinha pro lado que já deixa o cara todo desnorteado, mano. E agora é a nossa vez, né, rapaziada? O Prota vira o cara no ar e lá vem o primeiro do soco. F pra esse maluco dos óculos aqui. Vai fazer pose do Jojo no outro anime, cara. E foi com a cabeça dele que nós abrimos a porta da reunião, mano. Só dá pra ver a mão do coroa na porta, tá ligado? Os malucos tudo puto perguntando se ele é policial. Mas ele é apenas um pai preocupado com sua filha, não é mesmo? E o Prota dá uma olhadinha pro lado, mano. E vê o maluco boxeador lá atrás, tá ligado? É muito óbvio que ele é o líder, né? Inclusive, ele vê esse celular aqui com esse acessório de coração no bolso dele. Cê está ligado, né, rapaziada? Começa a saltar a veia até na nuca do coroa, mano. Porque esse é o acessório que tava no celular da filha dele, mano. O Gordola já veio pegar ele e já toma uma palmada, mano. Que gruda a cabeça dele no chão, tá ligado? Esse aí nem pro plano de socorro vai mais. Já vai direto pra funerária. Os caras começam a xingar o Prota e já começam a levar murro na boca ao mesmo tempo, né? Um deles até passa voando pelo boxeador, mas aparentemente o maluco tá frio e flamenguista, tá? Provavelmente deve se garantir numa trocação, né? E então o coroa chega nele, mano. Apontando pro celular, perguntando se você já deixou o like nesse vídeo. Quer dizer, digo, perguntando aonde ele conseguiu isso. Mas pode dar o like também, viu? Não vou reclamar, não. O maluco levanta o celular e mostra a foto da tela de bloqueio, mano. E não é que é a Mingi mesmo, rapaziada? O cara dá uma risadinha e fala que se lembra dela, sim. Ela é a garotinha de ontem à noite, falando que era ótima na cama. Mano do céu, eu não queria dizer nada não pra vocês, mas esse maluco já tá literalmente morto e enterrado, tá? E eu digo que esse cara vai descer de tobogã na porrada direto pro quinto dos infernos, enfim. E vai ser mais do que merecido. Um grande F pra você, ô Zé Ruela. Próximo capítulo provavelmente você vai ser esmirilhado, né? Mas a pergunta que não quer calar é como ele conseguiu esse celular, mano. Sarve, vigoroso de novo e voltamos com o nosso coroa macetador de figurante. E vocês lembram que no vídeo passado, esse maluco aqui tava falando que a filha do véio era boa na cama, né? Já agora, ele tá de costas falando que não enxerga nada. E sabe por quê, rapaziada? Se liga na cara de serigueja amassada do maluco, mano. Ô mano, é o feio da peste. É, filho, e o Prota não parou por aí não, tá? Dá-lhe pra esquerda, dá-lhe pra direita. Tem o meme do Nunca Mais Fala do Meu Pai? Nunca Mais Fala do Meu Pai. Ó o papo agora, hein. E esse aqui é o Nunca Mais Fala da Minha Filha, mano. O maluco tá muito feio, cara. E quando ele cai mais longe ali, o Prota puxa algo na mão. Pensei que fosse uma faca, mas o que ele puxa, rapaziada, é a famosa caneta. Uma das armas mais poderosas desse universo. Essa é a caneta. K-47, perfeita pro combate. Aí ele bota a mãozinha do maluco no chão e depois vem o pisão. Aí, até eu senti essa, tá? Hoje o Prota tá meio Peaky Blinders, mano. Poucas ideias aqui. A sorte do boxeador ali é que o tio do Taekwondo pediu pro Coroa parar. Porque ele fala que o cara que falou isso só tava brincando, tá ligado? Olha só onde ele leva essas brincadeiras de mau gosto aí e tal. Mas já te falou pra não fazer isso, rapaz. É verdade. E o Prota, sabendo que é uma brincadeira, ele disse que vai parar. Largando umas quatro canetas na mão, mano. Acho que essa técnica da caneta aí vai longe ainda, hein. Vai morrer. Pior que agora eu não sei o que é pior, mano. Levar um pisão com a caneta no meio dos dedos ou escutar a caneta azul por uma hora seguida, tá ligado? Inclusive, agora o refrão vai ficar na sua cabeça, olha só. Só que essas paradas continuam deixando o Prota puto, mano. Se ele não conhece a filha dele, aonde ele arrumou o celular, então? Parece que o maluco trouxe uma caixa cheia de celulares. E o pamonha aqui decidiu pegar o celular que tivesse a foto de uma garota. E foi logo da Mingi, né, mano? Até deixou a cara de sapo aqui do lado com ciúminho. Só que quando ele vai ver no celular, só tem ligações do Pesco Patapai, mano. E enquanto ele tava rindo e zoando, ele acabou batendo o dedo no celular e começou a ligar pro pai dela sem querer. Ah, então foi por isso que ele recebeu a ligação na delegacia lá. E o cara fala que ela não tinha nenhum amigo, só o pai ligava pra ela. Na verdade, não. Havia uma pessoa assim, uma tal de Rieryong. Mas falar que aquilo ali era uma amiga, essa é muito bonzinha, mano. Essa Rieryong era onde a filha do Prota ia quando brigava com o pai, mano. Mas quando ele clica no contato pra ver as conversas, a guria tá falando que é aniversário dela. Pedindo presente. Fica pedindo o celular emprestado. Mas ela pediu o celular emprestado de um jeito diferente, pessoalmente, né? Ela até não queria emprestar. Mas aí a guria perguntava se elas não eram amigas. Aí levava o celular, levava a mãe, levava tudo, filho. E a coitadinha ficava mó feliz lá, né? Agora o pai dela entendeu tudo que tava acontecendo. Antes ele não sabia de nada, mano. Não é que ela não atendia o telefone. É que não estava com ela. A guria até falou que mês que vem era aniversário dela de novo. A Mingi perguntando se não foi mês passado, porque ela já tinha dado um presente, né? É, pô. Faz aniversário todo mês agora essa desgramada. O coroa do taekwondo tem até que chamar o véio, porque o maluco tava endoidando já, tá ligado? E ele até dá conselhos, como achar a filha dele e se desculpar por não ter prestado atenção nela, tá ligado? O doido lá jogado no chão pensando no quão fortes são esses pais de hoje em dia. Mas isso aí não é só um pai não, mano. Isso aí é o Chuck Norris reencarnado, não tem como. E agora é a sua vez de novo, né, maluco? Aonde você pegou esse celular aqui? Irineu, você não sabe nem eu. É mesmo? É. E tá vendo esse maluco bebendo todo fedido aqui? Parece que acharam com ele. E os dois já brotam ali na hora pra interrogar, né? Eles mostram o celular, dão umas ameaçadinhas, o que faz o feridão ali pensar bem no negócio. E parece que ele viu um cara descendo do carro, indo jogar o celular no lixo, mano. Depois falando algo sobre um incinerador e o celular que jogaram fora era esse da Mingi aí. E o Veiot já começa a fuçar o telefone todo, né? Até que chegaram os valentões rindo dele, porque o celular era rosa, tá ligado? E é claro que eles cataram o celular e levaram junto, né? E foi assim que o celular foi parar na escola. Mano, eu acho que se o Prota tiver algum problema cardíaco, ele tá prestes a infartar agora, mano. O cara só se estressa, fi. Até o final dessa obra aí ele vai ter dois palmos de testa. E aí o Prota, com todo o ódio do mundo, começa a perguntar informações sobre o cara, mano. Falando que vai achá-los em cinco minutos. Mano, a hora que o Prota achar esses caras, eles tão lascadinhos, tá ligado? E essa amizade da filha dele aí tem que cortar pela raiz, né? Porque puta merda, bicho. É uma usurpadora, né? A famosa sanguessuga, essa doida aí. É verdade. Já dizia Albert Einstein, rapaziada, três coisas que são infinitas na vida. Sendo uma delas o universo, a outra é a estupidez humana. E por fim, a busca incansável pela filha do coroa, a Mingi, mano. Porque puta merda, bicho. Parece que faz oito anos que essa guria foi sequestrada pelo Dente de Ouro lá, mano. E quem tem mais informações sobre isso agora é o mendigo aqui. Dizia ele estar num dia de sorte quando encontrou o celular, né? Mas eu duvido ele estar num dia de sorte olhando o coroa de frente assim, mano. O maluco tá lascadinho, tá ligado? Vai morrer. O coroa mandando ele falar tudo que ele sabe. Se fosse o mendigo comedor de casada lá, ele ia ficar falando duas horas aí. Ia falar sobre criptomoeda e até day trade, fio. Mas como é esse Zé Ruela aqui, Malemalha tem uma garrafa de soju pra tomar, né? Então ele já começa a desembolchar tudo. Que o carro era uma BMW branca, mano. Mas isso é pouca informação pro velhote, ele quer mais. Mas o cara fala que não sabe de mais nada, mano. A sorte do mendigo ali é que o tio do taekwondo fala pra eles irem, mano. Se não, eu acho que esse mendigo aí já ia ver Jesus, né? É verdade. E o mendigo tirou coragem eu não sei da onde, tá? Pra pedir dinheiro pra eles, mano. Falando que ele deu boas informações e que até tinha o celular. Então ele deveria pelo menos receber uma graninha, né? O tio do taekwondo fala que sim, pô. Já procurando no bolso, né? E o mendigo fica todo feliz ao ver eles discutindo pra ver quem que vai pagar ele, tá ligado? E ele já começa até a falar que alguns dólares não vai ser o suficiente pra pagá-lo. Olha que mendigo exigente, mano. Burguês safado, véi. Até que ele vê uma moeda caindo no chão, dobrada ao meio. E quem amassou essa moeda assim tão facilmente foi o tio do taekwondo. O Han So Seong. Pra quem leu Hot to Fight, tá ligado que o filho dele chamado Tae-hun Seong vive falando lá na obra. Você tem 500 won? Essa aí, mano, foi uma bela de uma referência pra obra Hot to Fight, hein, véi? Vendo isso, agora até bate a nostalgia, fi. Saudades, chico. Vocês sabem, né? E do nada já cortamos para o cais com os capanga lá abrindo porta-malas. E olha a nossa mingia aí, rapaziada. Será que o pai dela, quando vê ela, vai mandar um oi sumida? Vai sim, pô, confia. Os caras empacotando a mina pra viagem e o dente de ouro preocupado com o carro, mano. Matar pessoas ele nem liga, né? Agora bater forte a porta do celta, aí ele já quer te matar, tá ligado? E foi aqui dentro desse freezer que jogaram a mingi empacotada, mano. A ideia dos caras é fazer picolé de mingi, tá ligado? E o próximo passo agora é irritar o presidente Ju. O dente de ouro até pergunta pros caras se eles estão ligados que foi o presidente Ju quem te arrancou os dentes dele, né? Mano, é só eu que olho pra cara desse presidente aí e me lembro do All Might de Boku no Hero, véi. Na minha cabeça é muito parecido, não tem como. Ou é só eu que sou louco mesmo, né? É, ué. O dente de ouro viveu a vida dele querendo se vingar desse presidente, mano. E do nada surgiu a filha dele matando alguém, esse é o momento perfeito pra vingança dele, tá ligado? Ou pelo menos era até aparecer esse cara aqui, né, mano? O guardinha do local. Só que vocês acham que eles estão ligando pro guardinha, mano? Eles já passam o véio na hora, véi. E foi de vala bem na frente do freezer. Olha só que coincidência, né? E tipo, tudo isso aqui podia dar uma merda grande pra eles, mas qualquer coisa é só culpar o presidente por isso, né? E aí vai ficar tudo safe pra eles. E do nada, o careca pergunta se eles deveriam jogar o coroa no compressor também. Mas tudo isso aí foi uma mentira, rapaziada. Não existe esse compressor aí, mano. Só existe o freezer mesmo. Tudo era um plano pra ferrar o presidente, tá ligado? E é claro que o véio já foi parar na geladeira também, né? E lá se vão os três, mano, deixando dois corpos mortos para trás. É muito fácil de fazer. É só para a rapazinha. Colocar com o gelador. E tá pronto o sorvetinho. Na verdade, um corpo morto só, né? E a nossa Mingi ainda tá viva, é claro. E já voltamos diretamente para o blindado deles, mano. Já que eles têm que encontrar rápido a Mingi, então um vai na direção e o outro no carinho. Digo, no computador, né? Era uma mão na direção e a outra no carinho. Esse carro deles aí tem acesso a todas as câmeras da cidade, mano. Famoso carro chitado, tá ligado? Então ele só escreve a cor e o tipo de carro juntamente com o escaneamento da cara do mendigo. Assim ele rapidamente já acha tudo, mano. Isso sim é tecnologia, tá? Diferente do Alck Talk e do Trombadinha de Talento lá, né? E conforme ele avança nas filmagens, ele acha o careca, mano. O tio do Taekwondo já começa a falar o que ele tem que fazer ali e ele rapidamente já tem todos os dados do careca, mano. Esse doido aqui é um cara de 41 anos que aparentemente tem 18 metros de altura, de acordo com a informação aqui, né? Porra, tudo isso? Que essa BMW deles aí provavelmente é alugada, mano. Porque não acha os dados dela ali. Mas mesmo assim ele consegue colocar pra rastrear ela. E conforme o negócio vai carregando, ele vai ficando eufórico, né? 95% ele já tava se lambendo. 98% o dedinho já tá como, filho? Parecendo uma batedeira. 99% e... Tá pronto o sorvetinho. No entanto, ao mesmo tempo que acabou o rastreamento, o carro deles foi acertado por outro carro, mano. Mas mesmo com o carro capotando, ele fica lá tentando olhar pra tela, tá ligado? Até que ele vê. A BMW está no Oceano da Coreia do Sul, em Pyeongtaek, mano. Mas fica a 9,2 quilômetros de distância dali. E essa bordoada que eles levaram, parece que não foi só um acidente, né? Os caras realmente capotaram o Corsa de propósito, mano. Aí eu comecei a me perguntar, mano. Será que esse cara que capotou o carro é os caras lá? Não tem como ele saber que ele estava atrás dele assim, né? E não, não era. O cara que saiu do carro branco suando o ketchup do nariz ali é o maledito do Al Capone lá, mano. O cara não desiste, velho. Justo agora que estávamos tão próximos de alcançar a mingi, você vai incomodar o tiozão, velho? Aí você tá merecendo levar umas bordoadas mesmo, né? E, mano, o Kuro tá tão puto que o tio do Taekwondo segura ele perguntando o que ele vai fazer, tá ligado? E ele fala que esse maluco não vai parar de segui-los. Então ele vai ter que matar esse cara. É, rapaziada. Eu acho que se o tio do Taekwondo não intervir, a gang do Al Capone vai ter um velório pra ir em breve, né? É, realmente. Mas o que eu quero saber é... Será que estamos próximos de salvar a mingi? Ou ela vai ficar sequestrada pra sempre, mano? Normalmente é o pai quem vai comprar a Singaro, né? E não a filha, caralho. Já tá na hora dela voltar pro pai dela, né? Serve. Valioso de novo e voltamos com o nosso coroa macetador de figurantes. Vem afobar da sinó, vem afobar da sinó. Vem trempilo, vem trempilo. O Al Capone já tá pistola mandando ele sair do busão, mano. Mas quem sai do busão é o tio do Taekwondo e não o coroa que ele tanto queria, né? O que já deixa o Al Capone mais puto ainda da vida, mano. Tá brincando comigo? Obrigadinho. E ele já começa a perguntar onde foi o código 66. No caso, o nosso coroa, né? Parece que ele falou pro coroa meter o pé que ele ia segurar o Al Capone. Porque matar esse cara aí só ia dar dor de cabeça pra ele, velho. Já que o cara é um maluco do servidor público, né? E foi quando ele gritou mais uma vez sobre o código 66 que o busão explodiu. O Al Capone ficou sem entender nada, mas esse era o plano, tá ligado? Ele segurar o Al Capone pro coroa poder meter o pé pelos fundos. A prioridade aqui é salvar a filha dele, mano. E ele já vai logo se jogando da ponte e os carai, mano. Tá nem aí, filho. Chegar molhadinho ou seco não importa, tá ligado? O importante é chegar. Mas o que eles não previram, rapaziada, é que o maluco Al Capone é doido das ideias, tá ligado? Ainda bem que o tio do Taekwondo também é, né? O cara mirando nele, mas ele não iria atirar em um civil, né? Mano, o Al Capone tá prestes a ter um infarto, cara? Alguém leva esse maluco pro hospital logo? Vai morrer! E ele já coloca direto a arma na cabeça do tio do Taekwondo, mano. E aí começa a briga pela vitória. E sim, ele iria atirar sem dúvidas. Mas aí já levou um maior chutão do tio do Taekwondo, tá ligado? Que inclusive saiu voando pra muito longe, mano. Até ele ficou impressionado que o cara realmente atirou, tá ligado? Pô, eu achei que não tava nesse nível assim o negócio, mano. O cara realmente tá obcecadíssimo em pegar o coroa, tá ligado? Inclusive, ele levanta e diz que o primeiro tiro deve ser de aviso. E começa a atirar um monte de vez, mano, pra realmente matar, velho. What the fuck, cara? Ainda bem que o tio do Taekwondo é parente da Dayana dos Santos, né? O maluco fica dando altas piruetas ali, mano. E ele consegue desviar de todos. Então o Al Capone começa a puxar algo da cintura. Falando que os chutes dele no passado deixavam pedras em pedaços. E agora são fraquinhos, né? Mas quando ele vai olhar pra frente... Cadê a Teté? Sumiu? O tio do Taekwondo já tava voando em cima dele, mano. E o óculos nem cai, tá? Aqui nós é professor de Taekwondo e bruxão ao mesmo tempo, filho. Eu só não entendi o porquê que esse chute foi no chão, mano. Eu acho que o Al Capone desviou, ou sei lá. Certamente que... Não. Mas aí, ó. Fala que não quebra pedra no chute. Se pegar sentido, ele ia quebrar os ossos tudo, filho. E o cara saca a arma de novo. Mas o tio do Taekwondo foi mais rápido e desarmou ele. Falando que o primeiro pisão também foi um tiro de aviso, tá ligado? Ah, agora eu saquei. Ele não deu pra acertar o chute ali, foi meio que pra trollar igual o cara fez com ele lá no começo, né? Só que aquele tiro lá não foi pra trollar, não. E isso tudo deixou o Al Capone parecendo o Bruno diferenciado lá, tá ligado? De tão nervoso que ele tava, cara. O maluco já vai logo puxando uma faca e vindo pra cima igual doido. O Al Capone tava até se apoiando em cima da faca, mano. Tava pertinho de acertar o tio do Taekwondo. Mas é claro que ele já meteu um chutão no peito dele, mano. Que eu acho que fez voltar o café da manhã de ontem do Al Capone. Que nojo. E aí já vem a famosa sequência, finalizando com um chute rodado. Coisa linda de se ver. Até caiu com os pés juntinhos, mano. Alguém aplaude esse homem, pelo amor de Deus. E depois de uma sequência dessa, é claro que o Al Capone já tá arfando, né? Mas o coroa do Taekwondo tá novinho em folha, rapaziada. Claro que tem alguns probleminhas técnicos ali, mas não é nada demais, né? E foi nesse momento que ele ouviu a sirene da polícia. Tá vindo um bocado de viatura e o Al Capone ainda fala que era pros caras terem vindo com a sirene desligada, né? E agora é a hora da verdade, rapaziada. Vamos ver do que o Taekwondo é capaz. O tio do Taekwondo fala que a arma tá carregada também. O Al Capone já tá ligado que vai vir merda pra cima dele, né? E o cara faz um giro no ar, só que ainda tá longe do Al Capone. Ele próprio fala que essa distância é impossível alcançar ele. Tô passando 15 carros por minuto, né? 15 carros por minuto. Já viu isso? E é tudo braia. O carro mexido. Falando até que é um erro no cálculo da distância. Mas o cara gira mais uma vez no ar, aí o Botico já trancou, né? Os próprios policiais fecharam o Botico junto, mano. Porque ele tá na segunda volta agora. Inclusive, o cara dá mais uma volta no ar. Isso aí é, com certeza, talento. Porque treinar há um limite pra isso. E o cara tá vindo igual uma Beyblade rodando, fi. Na quarta volta, ele já tá na cara do Al Capone, mano. Dá pra ver até o pezinho passando lá atrás, ó. E, mano, que chutão na boca, fi. Chegou a desfigurar a cara do maluco, fi. Inclusive, eu acho que ele vai cair da ponte, né? Se ele cair apagado, vai afundar igual o prego aqui. Mas o tio do Taekwondo pega ele no ar, porque ele pretende cair junto. Será que o Botico do Al Capone já era, rapaziada? Não há nada que os policiais possam fazer lá em cima agora. E aí nos é mostrado o sapatão de alguém. O carro branco, porque sim, o coroa chegou no cais, rapaziada. Finalmente ele tá chegando no rolê. Mas será que ainda há tempo? A gente vai descobrir assim que ele abrir a porta do Freezer, né? E aí nos mostra o segurança na parte de dentro lá. E parece que a Minji não tá mais no saco, mano. Ela tá procurando uma forma de abrir a porta. Sim, é claro que ela tava viva. Senão, o manroar já tinha acabado, né, caralho? E ela fica lá tentando com toda a força dela abrir. No entanto, é meio que impossível sair pelo lado de dentro, né? Provavelmente tá trancado por fora. Então ela já senta no cantinho reclamando do frio, é claro. Deve estar prestes a virar um picolé, né? E foi nessa hora que ela pensou no pai dela. Ah, agora tu lembra do teu pai, né? Antes ele era um Zé Ruela que não tinha nada. Entendi, pô. E o monstro tá ali, rapaziada. No entanto, tá fazendo muito mistério pra mostrar quem que vai abrir a porta do negócio, tá ligado? Queria tanto que fosse o pai dessa louca das ideias aí. E eu acho que pela cara dela ela também queria, né? Mas quem entra pela porta ali foi... O pai dela? Não sei, que me parece falso isso aí, hein? E quem abriu a porta foi nada mais, nada menos do que... Mano, ela até começou a chorar ali. Pai? O meu pai! Não foi dessa vez. Foi o Dente de Ouro que abriu a porta enquanto ligava o presidente da construtora lá. E se o cara ver que ela tá viva, vai dar uma complicada pra nós, hein, rapaziada? E o maluco, enquanto ligava, viu umas pegadas no chão ali. Na hora ele já se ligou que tem alguém ali, né? O cara podia até pensar que era coisa da cabeça dele, né? Vai que ele esqueceu de tomar os remédinhos hoje. A mina ali do lado tá até trancando o botico pra tentar não fazer barulho, mano. Até que do nada o guardinha tá com o Dente de Ouro. Sim, o maluco foi esfaqueado, congelado e ainda tá vivo. É o novo Tchuk Norris. E mesmo ele sendo casca grossa assim, ele não é imortal, né, rapaziada? O Dente de Ouro já vai logo arrebentando o velho na frente da Mingi mesmo. Isso aí vai causar um trauma nessa guria que isso é louco, fim. Nunca mais ela vai sair de casa sem o pai dela, né? Eu fico muito triste, cara. E ela viu o telefone que o cara tava ligando pra construtora lá. E viu também o velho cair apagado na frente dela, né? Já o Dente de Ouro vai bem de boa, cata o telefone. E, mano, ele tá do ladinho dela, tá ligado? Se ela soltar um Ah, ele já vai escutar, né? Pô, mas por que ela ia soltar um desse também? Ah! E na real, que do jeito que ela tá atrás dele ali, eu já teria sentido, tá? Eu não sei se vocês têm isso também, mano, de sentir quando tem alguém atrás de vocês olhando pelo lado, sei lá, tá ligado? Eu sempre tive essa parada, mano. Eu acho que eu sou o Miran, hein? Sei não, rapaziada. Aham, sei. E ele entrou ali pra tirar uma foto e teve que embalar o velho, mano. E ao mesmo tempo, o cara da construtora atende ali. Falando que sabe que a filha dele deve algo pro Dente de Ouro, né? E, mano, se liga na segurança da casa do maluco. Se o problema se estender até aqui, o nosso coroa vai ter dificuldades, hein? E o Almighty da Deep Web aqui já fala pra ele se encontrar pra resolver esse problema, mano. E conversa vai, conversa vem. A gente vê o presidente passando a mão na cabeça da guria, falando que ela não tem culpa do negócio. Oxi, se ela não tem culpa, o que que tem então? A pedra que ela tinha na mão naquela hora? A pedra é a culpada do time agora, vamos prender ela, rapaziada. Já deu pra ver que tipo de pai que ele é, né? E é claro que o Dente de Ouro já fica putasco com o presidente, mano. Chamando ele de FDP e falando que mandou localização. É pra ele brotar no lugar com 2 milhões de won em dinheiro. E também já falou de D do nome dos capangas dele, que não é pra aparecer junto, né? Resumindo, é pro cara ir sozinho ou a filha dele vai pegar fama de assassina. E eu acho que todo esse showzinho aqui é mais pra, sei lá, talvez matar esse presidente aí. Porque no final da ligação, ele manda o presidente trazer os dentes dele. Os dentes do próprio presidente, no caso, né? Eu não sei se vocês lembram, mas foi o presidente quem arrancou os dentes dele, né? A famosa vingança é um prato que você come frio, rapaziada. E se for aqui no freezer, vai comer congelado, né? Com certeza. E esse é o Mike da Deep Web, aquele que faz qualquer coisa pra se manter no poder. A filha dele até chora ali, mas eu acho que ele tá mais se ajudando do que ajudando ela, né? E ele já vai logo chamando o assistente dele e manda o cara trazer 5 milhões de won em dinheiro e um alicate. Ixi, eu tô achando que ele vai se entregar de bandeja pro cara, mano. Vai voltar a banguela igual o Marquito do rolê. E o Dante de Ouro tava todo felizinho, até saiu pra fumar um singaro ali, mas como tá chovendo bagará, ele decidiu entrar de novo, né? E foi nesse momento que ele viu ela. Mano, imagina o friozinho na barriga que deve ter dado nessa menina agora, tá ligado? Ela já fecha a porta com toda a velocidade que tinha e o cara lá tentando abrir, mano. Mas eu acho que se trancar por dentro, não abre por fora, né? Tadinha, velho. Tá num perrengue infinito essa guria, velho. E o Dante de Ouro já vai logo ligando pro careca, mano. É um dos capangas dele lá, cês lembram, né? Mas eu acho que esse careca aqui não vai poder atender, porque adivinha quem chegou lá, rapaziada? E já chegou meio que nervoso, vamos dizer assim, né? O careca nem sabe o que que o aguarda. E é claro que o Coroa lembra dele. Agora vamos ver se ele vai conseguir lembrar do Coroa depois da surra que ele vai levar, né? E eu acho que ele entrou na sala de barriga vazia, que é pra caber mais figurante também, né? Só que como sempre, o figurante tem que ir lá e dar o showzinho dele, né, rapaziada? A sorte dele é que o Veiyote tá meio calminho, vamos dizer assim, né? E tá querendo mostrar o celular pra ele primeiro. É claro que esse celular é o da filha dele e deve tá querendo saber se o cara sabe onde ela tá, tá ligado? E enquanto isso, o Dante de Ouro tá lá, mano. Brabíssimo porque o cara não atende a ligação. Parece eu, fi. Como diz minha mãe, eu tenho celular só pra enfeite mesmo, né? E é claro que ele tava ligando pro careca, né, rapaziada? Até que do nada ele quem recebe uma ligação. E é de um dos grupos da gangue dele. Eu só não entendi esse cara aqui dentro todo enropado, tá ligado? Não digo nada se não for o tio do Taekwondo disfarçado, tá? E o Dante de Ouro já dá a ordem pros caras ali irem direto onde tá o careca, porque ele tá desconfiado que algo aconteceu, né? E eu vou te dizer, meu querido, a sua premonição foi boa, nós temos que admitir. A sala onde o careca tava tá toda esbagaçada. Com figurante jogado no chão, é claro. E adivinha onde tá o Coroa e o careca atualmente? Agora o Coroa tá correndo assim, literalmente atrás do careca, mano. What the fuck, velho? Famoso se correr o Coroa, pega se ficar o Coroa, janta na porrada, né? Ele já chega logo na voadeira, mano, fazendo o careca assim, pacotar sozinho no asfalto. Só que o cara levanta rapidinho e já começa a subir as escadas pra dar pinote, tá ligado? Eles tão subindo naqueles guindastes de porto lá, tá ligado? Eu já tô prevendo um certo careca fazendo bug jump sem corda aí de cima, né? E enquanto o Coroa tava atrás do careca, o careca tava com tanto medo que ele já começou a falar que ela já tava morta desde o começo. O Coroa pergunta ela quem, mano? E o careca fala a pessoa que é a filha do presidente Ju, mas o Coroa não sabe de nada. Ele não faz ideia de quem é o presidente Ju. E aí que ele se liga que é o All Might lá do sobrancelhão, tá ligado? E o Coroa tava quase espumando pela boca de ódio quando do nada o careca mete realmente o bug jump sem corda, que eu falei pra vocês lá, tá ligado? Nem o Coroa entendeu essa, mano. Os caras viram corno e acham que ganharam foi asas ao invés de chifres, tá ligado? Mas a ideia do careca aqui era segurar na corda pra ir descendo, tá ligado? Mas era muito óbvio que isso ia dar merda, né, mano? É impossível não perder a mão toda na corda enquanto tá descendo. Então ele é meio que obrigado a largar ela ali. E aí cês tá ligado, né? É um abraço, meu querido. O Coroa ali fica mó de boa só olhando o patê que o careca virou lá embaixo, né? E aí nós já voltamos diretamente pro dentro de ouro, recebendo outra ligação. De novo ver as capangas dele, mas dessa vez falando que eles foram atacados e que o careca e o gordola sumiram. O gordola era aquele cara que tava jogado no chão da sala aquela hora, tá ligado? E sabe por que que ele sumiu, rapaziada? Porque ele tá tentando fugir do maníaco, do coroa louco das ideias lá. E ele já vai entrando direto dentro do carro. Mas adivinha quem tá ali no vidro pedindo um trocadinho no semáforo? É o coroa maníaco mandando ele sair do carro agora, mano. Mas o gordola fala que não vai abrir nem ferrando essa porta, ele não é louco, né? E aí adivinha só, o coroa sabe abrir porta com os arames, fi. É, gordola, agora que a porta abriu, cê tá lascadinho. Quando o véio só ameaçou pegar o gordola, o cara já começou a falar tudo, mano. Que a guria dona do celular tá no freezer e não sei o quê. Que mentiram pro presidente Ju que ela tava no Japão. Mas aqui deu pra ver que tinha alguém chegando no lugar ali onde eles estão, né? E do nada o véio tomou uma bastonzada de ferro na nuca, mano. Mas além do cara não cair, chegou a entortar o ferro ali, fi. E aí cê já tá ligado, né? A porradaria cantou solta ali, mano. O gordinho até tentou fugir pelo fundo do carro. Dá até pra ver os caras voando lá atrás, mano. E o maluco tava aqui bem de boa comendo seu McDonald's quando o gordinho cata ele e joga pra fora do caminhão. Estilo GTA, tá ligado? Caralho, fi. Maldade jogar o lanche do cara no chão, hein? Roubar o caminhão ainda vai, mas derrubar o lanche? Mano, seu butico não será perdoado. Boladão que eu tô. Boladão pra morrer. E o cara já tava metendo o pé com o caminhão quando ele olha pelo retrovisor e vê o coroa passando lá atrás. Ih, rapaz. Eu acho que a casa caiu pra tu, hein? O coroa a toda velocidade do mundo mete um bunny hop do CSGO pra subir em cima dos containers, porque essa é a única explicação plausível pra ele ter feito esses pulos aí, né? E ele já tá logo na lateral do caminhão, mano. E quando o gordinho foi olhar pro lado, se liga o coroa vindo na voadora de novo, mano. Encheio no vidro e jogando o gordola pro lado, né? O complicado foi que o caminhão se desgovernou. E como nenhum nem outro conseguiu dirigir, o caminhão foi parado e vinha aonde? Baguio, capotou e caiu dentro do mar, mano. O coitado do tio do McDonald's tá até chorando pelo preju já, tá ligado? Dá pra ver até as rodinhas do caminhão afundando no mar, mas do nada surge um cabelo ali. É claro que é o coroa carregando o gordola pra margem, né? E não, ele não salvou o cara por bondade, não. É porque ele precisa saber onde é o freezer, tá ligado? Só por isso mesmo. E falando em freezer, o dente de ouro ainda tá lá na frente dele esperando pra ver se a Mingi abre, né? Porque querendo ou não, aos poucos ela tá virando picolé lá dentro, né? E o cara tava aqui pensativo, mano, quando ele teve uma ideia. Ele se agacha e pergunta se ela não quer negociar com ele, falando que vai deixar ela ir e tal. Mas se liga com quem que ele vai ter que negociar agora, rapaziada, que chegou no lugar ali. Só pra garantir, ele pergunta com bastante carinho pro gordola se ali é realmente o freezer, tá ligado? E o gordola confirma que é. Pois é, rapaziada. Eu acho que finalmente o papai vai ver a filhinha, hein? Sarve! Perigoso de novo, mortamos com o véio macetador de figurantes. Só que dessa vez já começamos vendo altos carros numa estrada chuvosa, né? Cês tá ligado o que isso aí significa, né, rapaziada? Merda nenhuma. E também vemos alguém ajustando o terno. E esse alguém é um dos muitos seguranças que estão ao redor do presidente. Meriva que eu sou, o mandoleiro lombeiro. Sim, quem achou que o presidente estava indo sozinho pra lá igual eu, estava muito enganado. É? Que merda. Eles estão indo em pelo menos três carros e tão falando sobre seguir as ordens do diretor de planejamento ainda. E aí que vem o X da questão, tá ligado? O próprio motorista pergunta o porquê levar o diretor de planejamento se o cara é só um batedor de carteiras. E aí o presidente só joga no ar, tipo assim, cê tá há quanto tempo trabalhando pra mim, ô líder de equipe? E o cara fala, pô, tô cinco anos já trabalhando, né? Aí o presidente pergunta, se o cara tá cansado de dirigir, já que fazem cinco anos que ele dirige pra ele. É, fi, vai meter o nariz onde cê não deve, pra cê ver se não perde o serviço na hora, tá ligado? E aí nós já voltamos diretamente pra frente do freezer. De onde paramos no capítulo passado, né, rapaziada? Com o dente de ouro perguntando se a Minji quer negociar com ele. Falando que vai deixá-la aí, não sei o quê. Mas a mina nem fala nada, tá ligado? Até parece que ela tá congelada, né? Congelada? No freezer. Entendeu a piada? Vai tomar no seu rabo! E de novo voltamos pro presidente, respondendo o motorista lá, falando que realmente o cara é inteligente. Mas não é grande coisa não, é apenas um Zé Ninguém, tá ligado? Pois é, é isso que não faz sentido na cabeça do motorista. Pra que então mandar os caras tão bolados pra lá, sendo que o cara é um Zé Ruela? E aí nós voltamos de novo pro dente de ouro. Porque a obra aqui, ela funciona assim, né? Tu mostra um pouquinho de cada lado ali pra poder fazer sentido no final, tá ligado? O dente de ouro tava oferecendo pra ela se unir a ele pra poder destruir o presidente, né? Falando que eles têm um inimigo em comum, é pra confiar nele e os caras lá. Mas ela fala pra ele parar de mentir, mano. Ela sabe que se ela sair dali, ela morre na hora, já que ela viu o dente de ouro empalando o guardinha lá, né? E ele até dá uma risadinha, mano. Porque realmente é isso, tá ligado? Ela realmente não pode mais sair viva depois de ver isso. Mas ele fala que realmente deixaria ela sair viva se ela não tivesse dito isso agora. Teria merda, fi. Confiar nesse maníaco pescopata aí, eu preferia virar picolé, né? E vai que depois que me descongelassem lá de dentro, eu tivesse vivo ainda. Ah, e ainda tinha chance de eu sair com a pele boa e preservada, olha só. Só tem benefícios, pô. Fica aí dentro quietinha que tá bom. E agora o cara parou de tentar negociar pra chamar a guria de burra. Se pá, vai deixar a guria mais congelada do que já tá, né? Congelada? Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Mas foi nessa hora que o dente de ouro viu alguém se aproximando, mano. E esse alguém era o Burger, que é como ele chama o gordo lá, tá ligado? Mas se tu reparar bem, dá pra ver o monstrão lá atrás, hein, rapaziadinha? O Burger já vem chorar me engano, chamando o chefe dele ali. E agora ele com a cara inchada de tanto apanhar, realmente parece um hambúrguer, hein? E o dente de ouro lá já tá perguntando o que que aconteceu, mano. E é por isso que o presidente está tomando algumas medidas preventivas contra o dente de ouro, rapaziada. Porque mesmo quando ele está ali preocupado com o Burgão, ele já tá desconfiando de tudo. Resumindo, ele é alguém que não confia em ninguém, tá ligado? Ele tá falando que o Burger traiu ele com o presidente... Não, não traiu ele desse jeito que você tá pensando não, meu querido. Traiu de estar lá com o cara, tá ligado? Mano, tá ficando cada vez mais estranho isso, né? Eu acho que já deu pra entender, né? Eu vou parar de falar sobre isso. Isso não é ideia não, mano. No final, ele acabou dando umas facadonas no Burger ali por ter essa pira de que tá sendo traído. O cara lá tentando se explicar, mas nem adianta mais, filho. Mas foi nessa hora que nós vemos o nosso coroa sacando algo da jaqueta dele. Vocês devem pensar, vai sacar um resolver? Não, rapaziada. Ele sacou a arma mais forte de tortura dele. O fio de luz que ele usa pra fazer carinho na rapaziada. O dente de ouro já fica lá perguntando se o presidente mandou esse cara também. Mas o nosso coroa vai até lá e quando tá cara a cara com o maluco, o maluco já tá se borrando, né? Ele pergunta se foi ele e aonde tá a mingir. E quando o cara ia responder, a corda já tá vindo, né, mano? Ele já tava laceando o boi ali mesmo, filho. Eu particularmente acho que ia pegar direto no pescocito, tá ligado? Mas aqui nós voltamos pro presidente. Porque não. O presidente não iria mandar o diretor de planejamento só por causa do dente de ouro. E olha só quem tá atrás do coroa já, rapaziada. Dessa vez o coroa foi pego totalmente de surpresa, hein? Esse cara encapuzado aqui tava no banco de trás do carro aquela vez lá. Não sei se vocês se lembram. E de acordo com o presidente, foi por isso que ele trouxe o diretor de planejamento. Porque existe uma lenda de que alguém captura órfãos e os transforma em monstros. E recentemente algum desses caras perigosos saíram do mercado. No caso, esse maluco de capuz aqui é um desses órfãos que virou um monstro. E por isso o presidente trouxe o diretor de planejamento. Deu pra sacar tudo agora? Esses motoreiros de vai e volta? Não sei. E mano, a trocação entre os dois tá braba, hein? O maluco chutando o coroa e o coroa revidando. Mas o cara também é zica e volta a atacar. E já iria vir de dois dedinhos nos olhos do protagonista quando em apenas um frame deu pra ver o prota meio que segurando o braço do cara, tá ligado? E o presidente se lembra de algo que perguntou ao diretor de planejamento. Ele perguntou quem venceria se ele lutasse com esse monstro aí que era o órfão, né? E ele disse que venceria quem tivesse mais disposto a dar sua vida no negócio ali. E nisso dá pra ver o tal monstro recuando, rapaziada. E o dente de ouro que contratou o monstro mudando o rosto pra aterrorizado na hora. Porque os dedinhos do monstro agora parecem aquelas antenas de TV antigas, tá ligado? Uma apontando pro sul e a outra apontando pro norte. Quebrou, véi! E aí que vem a pergunta que não quer calar, meus queridos. Se esse cara com roupa militar era o tal monstro, o nosso coroa é o que então, rapaziada? O comedor de figurante? Acertou, miserável. Bom, agora eu sinto que nós estamos realmente próximos de salvar a filha do coroa, né? Mas talvez o diretor de planejamento apareça ali pra incomodar. Porque também nada é fácil nessa obra aqui. Nós já vimos, né? Mas eu digo que o diretor do tal monstro ali talvez até ganhasse. Mas do protagonista, meu querido, nem com o Reza Braba, assim com o Pajé e o Tchuk Norris no mesmo lugar, você não ganha dele. Sarve! Criminoso de novo! E... não, pera. Quero ser preso não, carai. Ó, pega essa peça aí, viu? Voltamos com o coroa, comedor de figurantes. Cês lembram que no vídeo passado o coroa tava massageando os dedinhos do cão de briga lá, né, rapaziada? Meteu um dedo pro sul e o outro pro norte. Quebrou, velho! E no de hoje, tão perguntando pro Toretto quanto tempo vai levar pra chegar no destino. Diz ele que vai levar 27 minutos. Carai, o Toretto aqui é preciso no horário, hein? Mas os caras falam pra ele se certificar de levar apenas 20 minutos. O cara até tenta reclamar que a estrada não tá das melhores, né? Perigoso capotar o Corsa. E aí o cara fala pra ele fazer em 15 minutos, então. E voltando pro véio, eu ainda queria saber como que essa mão do lado direito está nessa posição aqui, mano. Porque tem alguém ajudando ele a tirar a jaqueta, será? Ou o maluco é um invertebrado e eu não tô sabendo? Não entendi esse final. A única coisa que eu sei é que o maluco desentortou os dedos e que o pau vai torar agora, fi. Ele até pergunta se esse cara é o presidente Ju, mas o Dente de Ouro diz que não é ele. Mas é alguém que envergonhou o papai. Sim, o Dente de Ouro tá tratando o cão de briga ali como o filho dele. E eu vou falar pra vocês, tá? Maluco tá no shape, véi. Certeza que vai sair briga boa daqui. Mas o Coroa não tá muito pra papo e já tenta logo um jab nele, mas ele desvia, tá ligado? Inclusive pegando o braço do Coroa e dando o famoso armlock no ar. Carai, maluco, é potente, hein? E aí eu só me pergunto se a briga agora vai ser de quem tem mais veia, tá ligado? O autor gosta muito de veia, isso aí a gente já viu, né? E foi nessa brincadeira aqui que o ombro do véio saiu fora do lugar. Ai, eu até senti aqui, mano. Mas é claro que o Coroa meteu um socão nele com o braço que restava, né? E o outro já tá meio mole já. Já de tava meio mole. Ele já começa a dar umas estraladas nele ali e é o famoso lavô tá novo. Ele já começa a usar o Gatlingan do Luffy lá no cara e perguntar se o Dente de Ouro é pai dele. Falando pra ele nunca mais dizer essa palavra, tá ligado? E agora o véio que ia furar os olhos do moleque. Mas adivinha só, é claro que ele segurou, né? A vingança é um prato que se come frio. Lá se vai os dedinhos do Coroa pro pau. E ele já tinha até catado o Coroa pela gola e ia meter um golpe nele. Mas o Coroa passa a mão e agora é o cara que tá levando o famoso matacobra, né? O Charles do Broncos tá orgulhoso do Coroa agora, hein? E ele tava ali apertando cada vez mais o moleque. Tava bem perto de, sei lá, quebrar o quadril do cara. Ele até fala que se o cara continuar resistindo vai ser esmagado. Mas foi aqui que ele levou uma bica na boca, mano. E é claro que foi o Dente de Ouro interferindo na luta, né? É, meu querido. Se não fosse o Dente de Ouro, o molecão já teria ido ver Jesus, né? E aí o Dente de Ouro manda uma pro molecão, mano. Falando que se ele achar que vai perder, ele deve dar a vida dele pra matar o inimigo. E começa a gritar perguntando se ele entendeu, tá ligado? Só que o Coroa já ia vir pra acabar com o Dente de Ouro se o moleque não tivesse plado na frente. E aí os dois saem arremessados pra longe lá, ó. E sim, o moleque entendeu. Falando que vai matá-lo a qualquer custo. E, mano, personagem bonito até, tá ligado? Se pá, não vai ser só um figurante na obra não, né? Eles não iriam se dar o trabalho de tirar o capuz do moleque se fosse pra ele sumir da obra assim do nada, né? E o moleque já vai logo puxando uma faca. Só que o Prota faz algo ainda mais insano, mano. Ele bota o ombro totalmente no lugar agora. Claro que isso é muito mais perigoso do que uma faca, né, rapaziada? O Coroa em si já é uma arma de guerra. E aí o pau vai começar a atorar de novo. O Coroa já chega nele desviando de tudo, o que deixa o cara meio desnorteado, né? E cata a cabeça dele com as perninhas. Nessa posição aqui, eu digo que só sai de duas maneiras, mano. Ou apagado ou morto, né? Tá muito bem encaixado, mano. E é claro que isso dá tempo pra lição de moral do Coroa, né? Falando que não conhece ele, mas nenhum pai no mundo sacrificaria seu filho dessa maneira. E aí nos mostra um pouquinho do passado do moleque, mano. Ele era um dos órfãos lá, treinado e tal. E o dente de ouro quem comprou ele, obviamente. E, mano, o moleque do nada não me mete os dentes no Coroa. E sim, na coxa, bem pertinho da virilha. Eu acho que esse moleque é, hein, rapaziada? Que negócio é esse de ficar mordendo coxa de homem aí, rapaz? Pede licença! Pede licença se não te mordo! E depois de pagar pelo garoto, pro cara lá, ele queria saber como controlar ele, né? E diz o vilão ali que é só chamar ele de pai. Porque ele foi treinado pra isso. Disseram pra ele que o pai foi comprar Singaro e um dia ia voltar, né? No caso, o comprador se tornaria o pai dele. E é por isso que ele tá até mordendo o Coroa assim. Mas é claro que ele vai largando o osso, se é que vocês me entendem. Porque aqui é o Coroa Big, né, rapaziada? Nunca vi ele perder um x1 e não vai ser hoje que ele vai perder. E lá se vai o Coroa, com a coxa mordida, mancando. Não ia procurar mingir. E parece que ele já tava bem próximo ali. E o cara tava com um braço maior que o outro já. É que eu acho que ele fez mais força nesse braço pra apagar o moleque, né, rapaziada? Tudo nessa obra faz sentido, pô? Tudo friamente flamenguista. No entanto, o Coroa para do nada, rapaziada. Porque ele viu algo ali. Ele viu algo que a gente só vai ver no próximo vídeo, né? TROLEI! Sabe! Meloas de novo e voer. Estamos com o Coroa macetador de figurantes. Dessa vez, nós já voltamos diretamente dentro do freezer onde tá rolando o famoso picolé de mingi, né, rapaziada? E é claro que é nessas horas que ela começa a se arrepender do que disse pro pai dela, né? Ah, agora a água tá batendo na bunda, filha. Ah, e eu descobri aonde tá o pé de cabra que ela podia ter dado na cabeça do maluco lá. Tá bem aqui atrás dela, ó. Ela usou pra poder trancar a porta, tá ligado? E sim, o dente de ouro continua do lado de fora, esperando enquanto os dois estão lutando lá, tá ligado? Até que do nada o maluco escuta um barulho estranho, mano. E já vira pavê, né? E é claro que o barulho veio de dentro do freezer. Nem ele não entendeu essa agora, tá ligado? E quando ele foi checar se tava aberto, a porta realmente tava aberta, mano. Só que quando a esmola é boa, o santo desconfia, né, rapaziada? A primeira coisa que ele vê é o corpo do guardinha coberto no chão. Pelo menos eu sei que é o guardinha porque dá pra ver a bota ali. Ele, eu já não sei se sabe, né? E mano, ele já vai logo dando uma risadinha. Porque diz ele que ela tá bancando a espertinha, tá ligado? Mas a pergunta que ele não quer calar é... Cadê a merda do coroa que não chega nesse lugar nunca, mano? O cara tá vindo de costas, será, plantando bananeira? E eu tenho quase certeza que eles não vão se encontrar ainda, tá? Tô ficando puto já. Eu tô brabo. E aquilo que ele tinha visto no capítulo passado, rapaziada? Que a gente cortou o vídeo lá porque, né, trocou o capítulo. Não foi bem ver. Ele meio que sentiu que o cachorro louco já tava atrás dele, mano. E agora eu acho que tá louco e com raiva ainda por cima, tá? O maluco tá se babando. Mas pro nosso protagonista já acabou a brincadeira, mano. Quando o cara corre pra cima dele, ele já bota o maluco pro chão na mesma hora. Falando que deveria ter matado ele, como fez com os outros, tá ligado? E o cara lá gritando pra ele morrer. Que senão quem vai morrer é ele. Pelas mãos do próprio pai, né? No caso, o dente de ouro. E o maluco tava todo raivoso, mano. Até que o coroa segura ele pelo cabelinho. E aí vocês já sabem, né, rapaziadinha? Até o formato da mão dele com aquele dedinho pra frente ali é de maldade, mano. Mas ele olha pro moleque, o moleque olha pra ele. E ele pergunta se o dente de ouro é realmente o pai dele. O que faz o gurizão dar uma travada ali, né, no Windows. Dar uma bugada, tem que formatar. E aí ele pergunta de novo. Se ele é realmente seu pai, mesmo assim ele vai te matar? O molecão já ia abrir a boca pra bostejar, mas o véio interrompe ele, mano. E vai embora falando que uma família de verdade não é assim. E que a única razão dele deixar esse molecão vivo é porque ele tem a mesma idade que a filha dele. Se não, você já ia de valinhos, meu querido. E sim, o moleque finalmente foi derrotado, rapaziada. E não foi bem na porrada, né. Porque o bicho era duro na queda, né. Temos que admitir. Teve que ser solado foi no argumento mesmo. E o moleque ter ouvido a palavra família fez ele quebrar, mano. Caindo na real que é assim que uma família deve ser, né. Um pai protegendo seu filho, pô. Mas o coroa podia até, sei lá, adotar esse molecão aí, né. Ou pegar ele como ajudante de algum trabalho, não sei. Mas o cara é bom de briga e era bom ter no time. Mas só poderia mesmo, se o cara mandado pelo presidente não tivesse aparecido lá, né. Com as mãos no pescocinho do cachorro louco ainda. Pois é, rapaziadinha. Eu não queria dizer nada não, mas eu acho que foi de F o gurisão, hein. E já de volta ao Freezer. O Dente de Ouro tava falando que vai brincar no joguinho dela, então. Ele tá lá vendo aquele corpo no chão. De uma mão pra fora do plástico. Ele já parte pra cima dando umas facadas. Na verdade, ele acabou dando várias facadas ali. E não, não era ela porque ela tava atrás dele. Era muito óbvio que era o guardinha, né, mano. Só não entendi essa mão de moça aqui do guardinha, mas tá bom. Ah, uma coisa nós temos que admitir também, né. Coitado do guardinha, cara. Nem morto o cara não tem descanso mais, vim. E sim, rapaziada. Ela está muito armada com um pedaço de peixe congelado na mão atrás dele. Tinha uma merda num pé de cabra ali, feito de ferro, né. Que é pra rasgar uma cabeça na porrada. E ela catou o quê? Um peixe congelado. Meus parabéns. Mas beleza, né. Porque o cara virou pra trás, assustado. E ela, com toda a força que ela tinha, dele uma peixada na cabeça dele. Que, meus amigos, esse é o verdadeiro significado de passar a peixeira, rapaziada. Na real, que se eu não me engano, o nome desse peixe aqui é peixe espada, né. Então, logo, o cara levou uma espadada. E sim, botou pra dormir na peixada. Tal pai, tal filha, apagando os figurantes na porrada, easy, né. E sim, ele finalmente chegou no freezer, mano. O dente de ouro tá jogado lá também, né. Mas cadê a miserável da filha dele? Tá igual aquela cena do pica-pau, tá ligado? E lá vamos nós, lá vamos nós. Ainda bem que o coroa é uma máquina futurística e sabe fazer qualquer coisa no mundo, né. Então, achar um fio de cabelo no chão pra ele não foi difícil. E é claro que ele até deduz que é de mulher. Mas não dá pra saber de quem é, né, fi? Só que, do nada, ele escuta algo. E é o dente de ouro arfando ali. Ele já vai logo perguntando quem atropelou ele, né. Porque, meu senhor do céu, mas não foi o caminhão-chan dessa vez. É claro que foi a mingir com um peixe-san, né, rapaziada. E o coroa já ia começar a espancar o dente de ouro. Mas ele para do nada, porque apenas analisando a situação ali, ele entendeu que foi um esfaqueamento, que é o guardinha, né. Cortado o guardinha F, guardinha aí, rapaziada. E o outro caso ali, ele disse que o cara foi atingido por uma arma branca. Arma branca, prota? É um peixe, caralho. É comida, não é uma arma. Ou eu que tô louco agora, isso tá certo, isso é uma arma branca. E depois de começar a dar uma pensada, ele olha pro lado e vê algo escrito no chão. O que ele vê é... Pai, me desculpe, eu estou assustada. Na hora o coroa já se liga que essa letra é da minjada, né. E agora ele sabe que a filha dele tá viva, dale. E pensamentos vai, pensamentos vem. Ele se liga que tem alguém por trás tentando esconder ela, né. E foi aqui que ele começou a lembrar do careca, perguntando se o presidente Ju enviou ele. Do cão de briga, perguntando a mesma merda. E mano, isso deixa o coroa full pistola, tá ligado? Já começa a tomar os remedinhos pra pressão alta aí, que senão o coroa vai infartar, fim. E agora o coroa sai correndo na procura da filha, já que ela deve tá por perto, né. Mas o dente de ouro que tava dentro do freezer não tava a mimir, rapaziada. Tava só com os olhos fechados, jaguara, tá ligado? Ele começa a se perguntar se o coroa já foi, falando que quase morreu do coração, né. É a mesma coisa quando teus pais te mandam dormir, tu fica mexendo o celular embaixo da coberta, tá ligado? E quando ele ia sair do freezer, mano, alguém fecha a porta na cara dele. E esse alguém era o burgão, rapaziada. O dente de ouro fica lá dando uma de cínico pro burgão abrir a porta, mas o cara manda ele a merda, tá ligado? Falando que todos eles vão morrer agora. Eita, pô, tá meio tanto que esse cara apanhou e o cara, né, tá com o psicológico em choque já. E isso deixa o dente de ouro brabíssimo ao ponto de começar a chutar a porta do freezer, mano. E sair mancando, é claro, né. Animão! Burrão! E do nada a porta começa a se abrir de novo. No começo ele dá uma estranhada, né. Mas depois já abriu o sorrisinho, é claro. No entanto, era muito óbvio que não era o burgão que abriu a porta, né, rapaziada. Porque o burgão já está a mimir de novo. Foi a trupe do presidente Ju que abriu. E pelo que vemos, o alicatezinho já tá na mão, né. Ih, rapaz. Além de que esse maluco aqui é poucas ideias, mano. O dente de ouro pergunta o que eles estão fazendo ali, mas o cara manda ele abrir a boca. Ele ia fazer outra pergunta pros caras, mas aí já toma o famoso chutão na cara, né. Depois o maluco cola lá e disse pra ele abrir a boca de novo. É, rapaziada. Já dizia o ditado, né. Uma vez, banguela. Sempre banguela, mano. Não, acho que não existe o ditado, não. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? E enquanto isso, o coroa tá correndo a todo vapor atrás da filha, mano. Passando por todos os lugares e gritando o nome dela bem alto. E o engraçado é que aonde ela tá, ela dá uma parada e olha pra trás, tá ligado? Até se pergunta. Pai? O meu pai! Ah, devo tá ouvindo coisas, né. Porque na cabeça dela era impossível o pai dela tá ali. Mas é claro que era o velho sim. E ele continua correndo atrás dela igual um doido, mano. Até que ele chega no fim da linha. Na verdade, até tinha um caminho pra esquerda e o outro pra direita ali. Mas ele resolve subir no container e ir por cima, né. Porque o negócio aqui é igual o comandante Hamilton, mano. E como sempre, gritando o nome da filha, né. A merda é a chuva, eu acho, né. Porque deve abafar o som da voz, eu sei lá. Se existir algum chuvólogo aqui no canal, aí vocês comentam pra mim saber. E o velho tava insano na procura. Quando de repente dá pra ver a Mingi subindo lá atrás, mano. Ele quando olha pra lá, só vê as perninhas delas ficando na moreta, tá ligado? E eu acho que ela vai dar de cara no chão, hein. Mas na minha cabeça agora só tá tipo assim, fica parada, sou infeliz. Tava até agora dentro do freezer congelando, parada. E agora você quer ficar correndo do coroa, cara. Mas será que se o coroa gritar dali, ela não ouve, mano. Parece que tá tão perto já. Na vida real, ouviria, né, rapaziada. Será que um dia eu vou salvar a minha filha? Eu tenho certeza que não. Serve, filhos de novo e voe. Estamos com o coroa e sua busca incansável. Incansável só pra ele, né. Que eu já tô ficando puto dele não chegar nessa filha nunca, mano. Inclusive no episódio passado, a filha dele tava subindo a moreta lá atrás, né. E quando ele realmente vai olhar pra ela, ela carrabou de tomar um capote pro outro lado, mano. E é claro que ele ficou lá gritando igual um doido, né, mano. E se essa infeliz não ouve o agora? Puta merda, hein, mano. No dia que o coroa salvar ela, tem que levar numa reza brava. Porque essa mina é o azar em pessoa, né. E depois levar no otarringo laringologista, né. Porque tá surda também essa miserável. Ah, esse é o nome do médico de ouvido, tá bom? Otarringo chorando laringologista. Tá bom. E depois dela subir, ela começa a pedir ajuda pro primeiro carro que passa. Mal sabia ela que a maior ajuda que ela poderia receber está logo atrás dela, né. E quem acha ela, parece ser um casal jovem ali. O cara fica olhando meio desconfiado, tá ligado? E a Mingi Dália Senai igual uma doida lá. E adivinha só. O meu foi lama, filha. A mina do cara pergunta por que que ele não parou. E ele fala... Ah, elas são todas golpistas. Em tempos que tem celular, por que que ela não liga pra polícia? É sim, pô. É claro que o sequestrador vai deixar a pessoa com o celular pra correr esse risco, né, ô animal. Burrão! E assim ficou a minjada abandonada. Tadinha dela, mano. E enquanto isso, o pai tá vindo a todo vapor, né. Ele já mete logo a mão na mureta e pula por cima como se não fosse nada. Diferente da filha que deu uma testada no chão, né. E subindo ali em cima, o que ele vê, rapaziada, vai ficar pro próximo... Não, pô, tô zoando, caralho. Ou talvez não, né. Talvez vai ficar pro próximo vídeo mesmo. Ah, e cês sabem o que que é isso aqui na ponta do alicate, rapaziada? É ouro. Os caras vieram procurar a Mingi e acharam foi ouro. Olha só, mano. Isso não é sorte, tá ligado? Só quem não tá tendo muita sorte é o próprio neto de ouro, né. Pô, mas o bicho também é tanso, filho. Não aprendeu a lição que a primeira vez que ficou banguela não? Eu iria usar dentadura depois disso aí, mano. Porque aí se fosse arrancar de novo, era só tirar a dentadura e não teria dento pra arrancar, né. Logo, o cara que fosse arrancar, iria dar um erro na Matrix, bugar e morrer sozinho lá. E eu ia ficar bem de boa, ó. Viu? Solei fácil. Mas como o dente de ouro não assiste o faroso, ele tá aí se lascando, ó. Dá pra ver os caras tudo lá fora de guarda-chuvinho, enquanto o dentista tá consultando o maluco lá dentro, né. E aí nos mostra um pouquinho da história do dente de ouro, mano. Quando ele ainda era jovem e trabalhava com uma construtora... No caso, eles faziam o trabalho sujo de zoar um local pra depois virem e construir, tá ligado? E ele tava fazendo um bom trabalho, pelo menos entre os bandidos ali, né. Porque de bom trabalho isso aí não tem nada. Até que um dia o presidente ligou pra ele e chamou ele, mano. O cara tava falando uns bagulho que ele não entendeu bem. Ele só entendeu que seria bom pro edifício e iriam ganhar muito dinheiro. E no final das contas, o cara empurrou ele de cima do prédio. Olha aí, ó. Lá se vai o Banguela caindo de uns quatro andares. E tipo, no outro dia as notícias vieram à tona, mano. Passou até no jornal que havia caído um cara de um prédio. E esse era o intuito deles, tá ligado? Ganhar uma publicidade gratuita na TV, mano. E tudo tava indo bem. Só que eles não contavam que o cara não fosse morrer, né. E sim, esse aqui é o cara empurrando pela vida dele. O Dente de Ouro colocou lá as roupinhas que o Cão de Briga tava usando, tá ligado? E foi assim que ele se tornou o líder dessa gangue. A Gangue dos Banguelas. Será que então eu deveria criar a Gangue dos Calvos? E teve um certo dia que ele recebeu uma ligação, mano. E era o presidente Ju querendo encontrar ele. Olha lá, não aprendeu de novo. Porque o primeiro presidente que ligou pra ele, jogou ele no prédio. Ele vai fazer o que com o outro agora, tá ligado? Eu já nem ia, filho. Mas ele foi e chegando lá no local. O presidente falou, falou, falou pra tentar ganhar o Dente de Ouro na lábia, né. Mas aí, nessa altura do campeonato, o Dente de Ouro já tava ligado. Que foi o presidente quem mandou matar ele. E a única coisa que passava na cabeça dele, era como ele iria matar esse cara, mano. Até que o presidente perguntou, você tá me ouvindo aí, filho? Tá igual o Jacão lá, tá ligado? Tá me ouvindo? E o Dente de Ouro já dá uma patada no presidente, mano. Perguntando se há alguma necessidade dele ouvir. O dentista já ia fazer o trampo dele se o presidente não tivesse parado ele, né. E aí, o presidente, do nada, veio com uns papos de que o Dente de Ouro é do sítio. E ele também era. E onde ele vivia? Tinha um cachorro muito brabo e feroz. E ele fica putaço e pergunta se o Dente de Ouro sabe como cuidar de um cachorro feroz. E aí, olha só, mano. O Dente de Ouro caiu no conto do vigário de perguntar, não sei, mano. Como é que cuida de um cão feroz? Aí, você foi inocente, né, meu querido? Não. E foi nesse momento que alguém entrou com uma panela, mano. Uma panelinha normal, mas tá fervendo uma garota, hein, filho. Será que a forma de acalmar o cachorro é dando comida pra ele? Só não pode estar muito quente, né, mano? Senão dá uma complicada. Ah, e se ele vai encontrar a filha dele lá na estrada? A gente já sabe que não, né, mano? Tá marcado lá pra 2075, mais ou menos, pra quando ele vai encontrar a filha dele. Então é isso aí, velho. Deixa o like no umbigo esquerdo aqui do farojo. Não se inscreva de se esquecer no meu canal. Será que um dia eu vou salvar minha filha?